p disso vocês não sabem o que é que eu encontrei o meu telemóvel é um lightsaber e eu vou provar vos provar vos este jogo se chama-se fuga com o sabre de luz lightsaber!!! Não o sabre de luz o o que tenho que fazer é foarte obvio calibração concluida está pronto para começar a sua fuga meu Deus é agora pessoal vou começar a minha fuga se é que isto vai começar né é porque pode não começar a musica dá mas isto continua estás a gostar comigo? vai começar vai começar meu deus estou tão nervoso quero ver olha 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 antes que eu ainda aprendo a botar tá bem eu aprendo vou ter que carregar aqui pessoal olha aqui neste botãozinho carreguei no botão olha uma sombra de luz olha uma sombra de luz olha meu deus estou a controlar a sombra isto faz barulho oh meu deus isto é tão brutal eu estou a segurar um lightsaber pera pera anda 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 lá filha da pumbas pumbas está pronto para começar a sufogar oh meu deus eu sou um lightsaber olha ai ah é suposto agarrar assim ok pai isto estava a jeitar é se eu estivesse em pé meu oh meu deus são muitos pera 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 vou morrer não posso morrer não posso morrer não posso morrer já matei mais um mais um mais um pumbas oh meu deus este é tão estressante morre morre stormtrooper morre pumbas oh meu deus protege-te isto protege protege este já vai morrer olha 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 pumbas 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 eu já morrei oh 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 sou um verdadeiro jedi um verdadeiro jedi nunca morre ele transforma-se um com a força ih 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 eles falham tudo também vocês são um bocado cego amigo eu estou aqui eu estou isso e agora ficaste com mieda foi avança para frente olha vou te mandar como vou te levar para levar com lightsaber na testa olha que bom que delicia olha oh meu deus mais por favor da senhor Darth Vader ajuda-me foi capturado what como assim foi capturado pera ai já estou mortos aqui ok aqui já estou mortos ok filhos da este já vai este já vai olha já foram dois vai agora o terceiro vai agora o terceiro vai 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 mais um mais dois mais dois mais um anda manda para aqui anda para aqui vai levar com isto na testa anda cá anda cá anda cá vai lá com isto do java que delicia oh filha de pumas e que mano ganhei acho eu oh meu deus isto está a ser tão fixe meu meu lightsaber desligou-se senhor lightsaber não ai está a fazer loading quem sabe que tinha acabado já estava a ficar triste está a fazer loading de outro nível supostamente vou estourar-me de tropeção ah espera ai que ele está ali deixa-nos abrir a porta espera ai vai demorar um bocado desculpa lá o look um gajo está aqui com problemas técnicos tenho todo o tempo do mundo tenho que carregar neste botão bom vou esperar o que é que isto está a demorar tanto tempo só quero jogar um bocadinho com o lightsaber com o pequeno telemó oh já vai oh meu deus tantos liga o lightsaber oh meu deus espera espera piu 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 já morreu um olha já morreram dois já morreram três quatro cinco seis sete oh meu deus olha ali um olá amigo vais levar com um oh meu deus como é que eu estou sendo este é o gajo oh meu deus estou lixado o que é que ele tem na mão olha que eu consigo olhar eles ai a batalha meu deus eu não quero participar naquilo vai levar tem que me defender olha pombas nos cornos pombas nos cornos defende-te pombas não ai o gajo defende-se anda mesmo nos cornos ah filha da ai isto é muito estressante defende-te defende-te pombas defende-te pombas mais um toque provavelmente mais dois mais três mais quatro não sei eu não sei isto é pombas porque é que demora tanto tempo anda lá meu morro de uma vez por todas isso pombas isso ah obrigado muah meu light saber lindo da minha vida vou entrar para a nave já acabou foi isto isso quer dizer que agora eu sou um jedi zon 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 ai green screen filha da mãe tem que sempre cair zon 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 sério que foi só isto meu consegui escapar em três minutos ai vou tentar escapar agora com menos espera ai vamos tentar mais uma vez oh como caraca tenho que começar eu estou mais de lixo agora vou escapar em caraças do green screen meu fica quieto porra eu não sei o que é que está a passar mas o green screen está com vida oh meu deus vai começar de novo ok vou fazer bala rápido querem ver olha vai levar com a espada agora a sua filha da mãe com light saber anda cá anda morre morre de uma vez por todas ai já foi bora anda anda pareço um puto numa loja ai já já tantos meu já tantos mais um mais dois mais dois mais um pumas oh meu deus 30 segundos vou conseguir em menos de um minuto menos de um minuto mais um mais um mais um filha da mãe isso oh meu deus e agora vou te penetrar com a espada agora já foram homens olha tu já foste tu já foste também porque é que isto demora tanto tempo tenho que arregaçar as mangas meu os verdadeiros jedi arregaçar as mangas isto é muito fixe meu mas é bem curtinho meu anda cá quem é que é levar um bocado com o meu sabre da luz quem é que é levar com o sabre da luz com o havano todo hãm muito gostam vocês de ver o meu sabre da luz abaná já foste e estás a disparar para quem mano estás a disparar para quem morram todos uma vez por todas vou morrer mais um mais um não não isso agora temos o boss final meu taran 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 vais levar com a minha espada vou te levar o meu lightsaber defende-te o o o menos de 3 minutos sou um jedi sou um jedi ai um jedi aposto que não assistiu bem dudes este foi o vídeo gostei muito disto o meu deus o que me dera que isto tivesse mais tipo 30 níveis eu passava o resto da minha vida a jogar isto se vocês gostaram do vídeo já sabem o que fazer muito obrigado por terem visto isso até agora agora e eu fico por aqui oö eu... oööööööööööööööööööö, oøööööööööö UUUUUUUUUUUU